Aqui quem fala é Aldo de Nutt. Pesquiso há 20 anos o pensamento dos estoicos e venho a vocês apresentar a obra que traduzimos do grego intitulada o Manual de Epiteto. Epiteto, um dos grandes nomes do estoicismo imperial, entre os quais se incluem Sêneca, Mussônio Rufo e Marco Aurélio, nasceu no ano de 55, em Hierápolis, na Frígia, Ásia Menor, hoje Turquia, e morreu por volta de 135 da nossa era, em Nicópolis. Epiteto foi escravo. Seu senhor, o Liberto e Afrodito, foi secretário imperial de Nero e Domiciano. Em Roma, Epiteto frequentou a escola do célebre estoico romano Mussônio Rufo. Tornando-se liberto, lecionou em Roma, onde viveu de forma absolutamente despojada. No final do primeiro século, quando Epiteto já é um filósofo reconhecido, Domiciano expulsou de Roma todos os filósofos. Epiteto retirou-se então para Nicópolis, no Épero, onde abriu sua escola de filosofia, que logo se tornou renomada. Tinha saúde fraca e era manco. Seu defeito físico, segundo notícias da Antiguidade, teria como causa a brutalidade com que fora tratado na juventude. Já em Idade Avançada, tomou uma esposa para ajudá-lo a criar um menino que lhe adotara, porque iria ser abandonado pelo pai. Como Sócrates, nada escreveu. O manual de Epiteto foi composto pelo cidadão romano de origem grega, Lúcio Flávio Arriano. Lúcio foi um eminente político romano que chegou a ser cônsul no ano de 129 de nossa era, além de governador da província romana da Capadócia, entre os anos de 130 e 136, comandando duas legiões, a 15ª Apolinares, estacionada em Satala, atual Sadak, e a 12ª Fulminata, estacionada em Metilene, atual Malatia, com as quais obteve grande vitória contra os Alanos em batalha decisiva. Flávio Arriano, que foi aluno de Epiteto entre os anos de 105 e 113, compilou, possivelmente com o auxílio da taquigrafia, as aulas do mestre em oito livros, as intituladas de Atribes de Epiteto, das quais quatro sobrevivem, e constituiu um manual, obra tardia de Arriano, que pretende ser uma síntese das ideias de Epiteto. Arriano, dessa forma, imortalizou o pensamento de seu mestre. O manual de Epiteto difere das Atribes por seu caráter prático. Enquanto nessas últimas vemos Epiteto desenvolver um forte discurso religioso, o manual reflete a mente pragmática de Arriano, como podemos vislumbrar no capítulo 31 da obra. Quando a piedade, em relação aos deuses, sabe que a coisa mais importante é a seguinte, que possua juízos corretos sobre eles, que eles existem e governam todas as coisas de modo belo e justo, e que te disponhas a obedecê-los, a aceitar todos os acontecimentos e segui-los espontaneamente, como realizados pela mais elevada das inteligências. Assim, não te queixarás dos deuses, nem os acusarás de te terem esquecido. Apesar disso, a obra é referida desde a Antiguidade como obra de Epiteto. Segundo a vontade do próprio Flávio, que na introdução das Atribes nos diz que suas obras refletem precisamente o pensamento do mestre. O manual de Epiteto não é, como muitos poderiam imaginar e como a obra já foi muitas vezes qualificada, um livro de autoajuda da Antiguidade, mas sim um guia para uma vida filosófica que supõe o conhecimento da lógica estoica e sua aplicação a diversos aspectos de nossa vida cotidiana. Partindo da distinção entre o que é nosso, encargo ou não, Epiteto afirma que as únicas coisas que estão sob nosso controle são os juízos, os desejos, as aversões e os impulsos, âmbitos nos quais podemos efetivamente ser livres. E dizemos, podemos ser livres? Porque essa liberdade não é dada a priori, mas conquista-se através de um longo trabalho de análise das concepções que cada um tem sobre as coisas que o rodeiam e com as quais se relaciona. Dito em outros termos, Epiteto crê que, se dispusermos de os juízos e concepções equivocados em relação a certa coisa, teremos desejos e repulsos equivocados em relação a essa mesma coisa, o que vai afetar nosso impulso para a ação em relação a ela e, consequentemente, acarretar uma atitude errônea quanto a ela. Por exemplo, se considerarmos que alimentos gordurosos fazem bem à saúde ou que a alimentação deve ter, por princípio, o prazer imediato, desejaremos comer alimentos desse tipo, como os lanches fast-food, deixando de lado frutas e vegetais. Nesse caso, nossos impulsos quanto à alimentação serão desorientados por nossos desejos e, por sua vez, serão desorientados por nossos juízos errôneos. Vemos aí de relance os três tópicos da filosofia de Epiteto. Primeiro, o tópico do juízo e do desejo, pelo qual corrigimos nossos desejos através do realinhamento de nossos sistemas de valores, tomando por base o teorema ontológico que divide as coisas do mundo entre as coisas que podemos controlar e as que não podemos controlar. Segundo, o tópico dos impulsos, pelo qual suavizamos e ordenamos nossos instintos de acordo com as regras sociais de conduta, buscando em cada caso a ação adequada. Terceiro, o tópico do assentimento, que assegura o que foi conquistado pelo domínio dos dois primeiros tópicos através de regras que nos permitem lidar de forma segura com as coisas persuasivas, isto é, aquelas que, não sendo boas nem mais, nos parecem como sendo boas ou mais. O manual se divide, assim, em 53 capítulos, cobrindo esses três tópicos. Exemplo do primeiro tópico é o capítulo I do manual, que afirma que boas ou mais são as coisas que podemos controlar, isto é, nossos juízos, impulsos e assentimentos, enquanto as demais não têm valor por si mesmas. Epiteto esclarecerá o sentido a desse dito nas diatribes 2.5 e 2.6, nas quais enfatiza que as coisas externas são indiferentes, mas o uso delas não é indiferente. Em outras palavras, as coisas que não estão sob nosso controle são o material sobre o qual agimos. Não estão sob nosso controle, pois ou estão sob o controle de outros humanos, com as operações mentais que lhes são imanentes, ou, então, seguem as leis da física. Entretanto, cabe a nós agir sobre elas da melhor forma possível, quer dizer, de forma virtuosa. Assim, não está sob nosso controle não morrer, mas está ao nosso alcance morrer corajosamente, morrer serenamente. Não está sob nosso controle a ação alheia, mas está ao nosso controle advertir o próximo quando ele realiza um ato antissocial ou nocivo em relação a si mesmo, como, por exemplo, se nosso irmão fuma. Embora, em última análise, parar de fumar dependa da vontade dele, nos cabe adverti-lo e ajudá-lo para que pare com o vício. Exemplo do segundo tópico é o capítulo 36 do manual, no qual lemos Em outras palavras, em nossas ações não devemos levar em consideração apenas nossos instintos animais, mas devemos adestrá-los para que se adaptem à razão e se submetam ao bem comum. De outro modo, se, como no exemplo dado, nos limitarmos a saciar nossos instintos de fome, agiremos de forma antissocial, deixando outros sem comer e ferindo as regras do bom convívio em sociedade. Exemplo do terceiro tópico é o capítulo 10 do manual, no qual lemos Conta cada uma das coisas que acontecem contigo, lembra, voltando-te sobre ti mesmo e buscar alguma excelência que sirva para cada uma delas. Se vires um homem belo ou uma mulher bela, descobrirás que a capacidade em relação a estes é o autodomínio. Se te vires diante de uma tarefa extenuante, tal capacidade será a perseverança. Se fores alvo de injúria, descobrirás que tal capacidade é a paciência. E, habituando-se deste modo, as impressões não te arrastarão. Assim, diante de coisas que parecem boas, como pessoas sexualmente atraentes ou que parecem mais, como trabalho duro e ofensas, devemos nos guardar, nos lembrando que, como coisas externas, não são boas nem mais, mas que devemos fazer bom uso delas, elegendo uma virtude para lidar com cada uma delas. No princípio da década de 2000, quando eu ainda vivi em Petrópolis, vi pela primeira vez um manual em uma tradução francesa. Percebi que não havia essa obra disponibilizada em português na época, seja em formato físico ou eletrônico. Dediquei-me, então, a tarefa de traduzir a obra diretamente do grego com os conhecimentos que adquiri em meus anos de mestrado e doutorado com minha orientadora, a doutora Maura Iglesias, e com o doutor Fernando Rodrigues, professor do IFIX. Nesses últimos 20 anos, li o manual literalmente centenas de vezes, tanto para memorizar e aplicar seus ensinamentos, quanto para aperfeiçoar a tradução. O título da obra, em grego, é Epicteto Inqueridion, Inqueridion de Epiteto. O termo Inqueridion, em grego, significa punhal, arma portátil, ou livro portátil, manual. Nesse sentido, pode ser considerada uma arma de defesa para que o seguidor do estoicismo tenha sempre ao alcance da mão os princípios para enfrentar as dificuldades da vida e vencê-las. A filosofia, desde Sócrates e através daqueles que, como Epiteto, o seguiram, adquire o sentido de uma busca por uma sabedoria de vida através da razão, sabedoria de vida esta que nos possibilita viver bem ou viver de modo feliz e pleno. Para Sócrates, a filosofia tem como tarefa construir moralmente o ser humano, através do bem-pensar e da ação que concorde com esse bem-pensar. Epiteto segue essa noção de filosofia como arquitetura de viver, deixando-o circular em várias passagens do manual. Assim, no capítulo 46, Epiteto afirma que não devemos alardear nossos conhecimentos filosóficos, mas sim agir em conformidade com eles. No capítulo 49, observa que o que há de louvável no estudo da filosofia não é o mero ato de interpretar e compreender um texto filosófico, mas o ato de pôr em prática esse conhecimento adquirido. No capítulo 51, Epiteto conclama o leitor a pôr em prática seus conhecimentos e efetuar a correção de si mesmo. No capítulo 52, insiste em que o objetivo da filosofia é a formação de um homem integralmente forte e não de um homem que fale bem, mas que não age em conformidade com suas próprias palavras. E para que sintetizemos e tenhamos sempre à mão os diversos conteúdos do inquirídio, Epiteto nos oferece vários comandos para serem memorizados. Comandos que nos servirão para que relembremos, sempre que precisarmos e quisermos, os raciocínios que eles encerram. Convido a todos para a leitura de nossa tradução feita direto do grego para o português.